Os caras me espancaram e saíram com uma Kawasaki Ninja na rua de trás Kawasaki Ninja, seu Alberto, acabou de falar aí, ó É, mas Kawasaki Ninja na rua de trás me espancaram A sorte que esse homem lindo, charmoso Não é possível, velho, que isso vai dar certo Bom, rapaziada, no começo desse vídeo aqui eu acabei gravando, só que eu gravei sem áudio, mano Eu fiz essa cagada de gravar sem áudio Mas deu super certo, então eu não queria não mostrar pra vocês Então, editor, coloca aquela musiquinha aí sagaz, coloca um pouquinho mais rápido E bora que bora, e tem uma parte do vídeo aí que eu até falo, mano Que eu acabei falando que eu tava sem áudio Mas, vamos lá, vamos seguir normal, fechou? E eu falei que ele é meu amigo, é meu amigo Ele é meu amigo, ele é meu amigo É, eu tava no lugar errado na hora errada Me prenderam aqui à toa Ih, tipo, você é solto Não, não, eu tenho um porte de arma Eu tô mutado, eu tava mutado até o tempo agora Mentira, tio Eu tava mutado, mano E a vontade de chorar é inevitável Ô, homem Tiff, sabe o que aconteceu? Acabei de ser solto, homem Acabou de ser solto, eu tô vendo aqui, mano, eu tô vendo Eu vou falar com ele aqui, vou falar com ele aqui Ô, policial, ô, policial Ô, não, o outro lá, o mais superior a você Faça, faça, eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora aqui, muito obrigado aí, desculpa qualquer coisa Eu vou embora, homem Tipo, eu vou jogar fora, Cesar, homem Não, não, se entrega pra mim, se entrega pra mim Fechou? Sai É, sai Porque o cara não me viu, mano O cara não me percebeu que era a coisa que eu era uma pessoa Mas você quer continuar nessa lojinha ou você quer ir pra outra? Não, não, a gente vai pra outra, a gente vai pra outra Fechou? Vaza Vê se a polícia vai vazar também Vê se tá limpo o local Aí se tiver, a gente vai É você que tá perto pra ver, né, homem Eu tô na rua de trás Mano, então, mas dá uma volta no quarteirão, pô Dá uma volta no quarteirão Moro, se eu só já barra de arma de uma vez aqui Pra mim já tirar a arma da mão Tá Homens, só faz cagada Pronto, agora sem munição Sem arma, sem nada Os policiais ouviam, falou que ele implanta... Ai, saiu, tio, saiu, saiu Vem, fica bem perto, fica bem perto da porta Perto da porta? Pera aí É, pra mim já entra aí Não, não assim, né, se eu sou um animal Senão eu não vou conseguir sair, caramba Esse é o tal do mula Mano, o cara passou na minha frente Ele não me viu, mano Homem, mas você deu muita sorte, cara E eu dei mais ainda Passou arma, passou arma Passei arma e munição Não Eu não vou passar as munição agora Você não passou não pra mim Não passou? Eu acho que eu joguei no chão Uá, mano Deixa eu ver Cadê, cadê Agora eu joguei as munição pra tu agora Mano, você não passou, velho Tem certeza? Mano, eu tô vendo aqui, mano Tem nada com você, não? Não, mano Eu joguei no chão? Ih, tive, então jogamos Perdemos as armas aqui Ah, não consegue de volta, não consegue de volta Não, o objetivo é não ser preso, né Não é matar ninguém É Aí aqui, ó Aqui você só fica parado na frente Fica, tipo Fica encostado Finge que nada aconteceu, tá ligado? Aí eu vou lá dentro, lá, mano Ah Você tá sem as armas, né? Confere aí Não Não o quê? Não tô sem arma e munição Não, tá tudo comigo Porque eu pensei que era pra jogar no chão Mas na verdade Tava pegando pra mim o item de novo Ô, mas é um animal, né, velho? Ó, é o... É o último... É o último negocinho É, agora que eu descobri É uma caixinha Não, pô É uma... É uma carta É uma carta Ah, é uma caixa Isso, é uma caixa Isso Chegou pra você Chegou nada, mano Ah, chegou Agora chegou É, a munição realmente eu joguei fora Toma aqui o dinheiro sujo 17 mil... 148 mil 147 mil e 400 É, agora que eu parei pra ver Eu sou um cara do FBI, mano Tá pica Por que você tem tudo isso sujo, mano? Mais dinheiro 17 mil e... É, roubando caixinha, né? Entendi, mano 24 mil e 378 Grava o número aí pra mim 27 mil... 24 mil e 378 24 mil e 378 Mais coisa ilegal? Agora eu tô perfeito Tem nada legal na minha mão Vai, vai, vai lá, vai lá Tô no carro Joguei a arma Fica aí, fica aí Dá o barra aí e encostar Tá ligado? Finge que nada aconteceu, mano Ah, tá Fica dentro do carro aqui É Eu vou ficar aqui no meio Aqui, ó Ficou no... Isso, eu vou ficar aqui, ó Bem no meio O que você acha? Ué, boa ideia, boa ideia Boa Tô roubando, tô roubando, tô roubando Eu sou ladrão, rapaz Beleza, beleza Tô roubando Agora vai dar certo Agora tá com áudio também, mano É, menos mal, né? Vai, 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 vai Vai, vai Aí, ó Peguei Nossa, mas também Só mil, mano Pobre é uma coisa triste Tô ouvindo polícia, é isso mesmo? Ô, caramba Não, tô ouvindo não, tô ouvindo não Eu tenho pobrebinha Ah, eu tinha um coração Pensei que tava, mano Pensei que tava Tá vindo Tá vindo? Posso tá aqui, pá Coloca o carro lá pra frente Finge que tá abastecendo É, boy Porra, agora que cê fala É, caramba, vai Finge que chegou agora É, chegou agora E eu desço do carro Cheguei agora Cadê a polícia? Tá vindo ou não? Vou abastecê-se de verdade Tá, eu vou roubar de novo, mano Você está preso, vagabundo Nossa, sorte que eu não roubei, mano Deixa ele se abordar Vem perto aqui pra mim tentar ouvir Opa, ai, caramba Ô, tipo, como é que eu saio da animação do gás? Não dá, tem que esperar encher tudo Tem que esperar encher tudo Ah, tô bem, tô bem, tudo bem Tô abastecendo meu veículo aqui Ó o cara aqui Ó o cara aqui Vou mostrar pra vocês O cara de moto Ih, cara, tem os caras do FBI aqui, Tiz Eu também sou de ficar aí, mano Ó os caras aqui, ó Os caras aqui, ó Ó os caras saíram pra cá, ó Saiu pra cá Saiu correndo de motinha pra lá Bem pra lá De motinha pra lá Pra lá Pra lá, pra lá Pra lá Você é mutinho Você é mutinho É uma Kavazaki Eles falaram comigo Mas o senhor Alberto é mudo, homem Como é que você tá falando com ele? Não, mas ele não consegue nem falar Você é pálido Com a salva, coitado Eu acho que os policiais Os policiais tá dando medo do senhor Alberto aí Batendo no senhor Alberto Ah, esse cara não vai me puxar não, né, mano? Não, vai, não Não, vai, não Faz uma vozinha Faz uma vozinha Faz uma vozinha Finge o que eu falei Vou fazer, vou fazer Vai, vai O senhor Alberto aí tá traumatizado Eu não estou traumatizado, não Os caras me espancaram E saíram com uma Kavazaki ninja Na rua de trás Aí, o senhor Alberto acabou de falar aí, ó É, uma Kavazaki ninja Na rua de trás Me espancaram A sorte que esse homem lindo Charmoso É, smoker Ah, não, peraí É o cara do lado É, o cara tá de bermuda Óculos de bandido, sabe? Aqueles aibanzinho E uma Kavazaki ninja Verde Que pega bola Não é possível, velho Que isso vai dar certo, velho Não, não Eu comprei tudo aqui já mesmo Tô de boa Entendeu Falou, seu Alberto É nóis, pô Fala, mudinho Ô, seu Alberto não presta não, mano Esse velho é muito estranho, mano Ele tentou me vender o whisky Mas só tinha água Só tinha suco de maçã Não presta não, mano Não, só tinha suco de maçã Não quero não, obrigado, mano Tô com o meu Nissan QGT SS S S Max Vai andar lá Vai comprar e anda Sai andando aí pra você ver É nóis Beijinho Beijinho, amor da minha vida Ai, coxinha Não, falei nada Falei nada Tô abastecendo meu veículo aqui Não Falei amor da minha vida Amor da minha vida Escutou não É nóis, é nóis Vai lá, vai lá Tchau, muito obrigado Coxinha Mano, não acredito que isso deu certo, velho Vamos mais uma Mano, acho que é a próxima Não sei, mano Não sei, mano A próxima eu vou fugir, mano Na próxima eu vou fugir Eu não vou ficar parado, não Fica não Mas só espera o policial ir embora Que quem tá aqui parado nem dorme Ah tá E se eu for ir embora agora? Ô policial, pode ir embora, policial Muito obrigado Tchau Cadê o policial? Tá no carro já? Não, eu entrei aqui só pra disfarçar Vou sair daqui pra ir Não, tá Dá uma volta no quarteirão Assim vai, tá ligado? Ô, diabos do céu Mano, eu acho que eu vou morrer na próxima Não vai, mano Não vai, não vai Tá, tem a volta no quarteirão O que você vai querer fazer agora? Só não quer ficar mais não, né? Volta, volta Então, eu vou fazer de novo Só que dessa vez Putz, não sei, mano Não sei o que eu faço Mano, eu vou fugir, eu vou fugir Só que pode ir, pode ir? Pode, pode Vem, vem, vem Não, fica, fica, fica Putz Volta, volta, volta Já foi embora Caramba, se decide, caramba Que susto, mano Você vai ficar milionário, mano Ah, caguei, mano Não, vai reto, homem Isso aí, ó Não se vai freando, não Surra Olha Sabia, mano Sabia, mano Atira de uma vez Vai fazer uma ou outra Eu vou tirar mesmo Uhul Mano, o que você tem Contra os capôs, mano? Ah, não gosto Me incomoda Eu fico agoniado Angustiado Mudei a frase agora Negastura O prefeito poderia ter Que colocar um botãozinho aqui Que a hora que você aperte Esse botãozinho Eu tenho que dar autorização Ah, verdade Vou dar essa ideia pra ele Ele quer colocar um Que na hora que eu tiro o capô A pessoa também é injetada Depois eu te mostro É o botãozinho do capeta Não, tô suave Tô suave Aí, vou lá Vou lá O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar no estacionamento, Tiff Tá A hora que o policial entrar Eu já vou passar pra ir, mano Se preparado pra fuga Se preparado pra fuga Não, eu tô pronto já Ó, já foi Já foi Tô roubando Tô roubando Tô roubando Tô roubando Tem muito dinheiro sujo com você Tem muito dinheiro sujo Vou perder tudo Vou, não vou, não vou Nossa Você vai dirigir o carro É como? Tá mal A polícia chegar agora Tô ouvindo, tô ouvindo Não, não, não Relaxa Não, deixa eles entrar aqui dentro Tá ligado Do coisa Ah, tá Ó, acho que um vai entrar aqui Nossa, tem duas viaturas Peraí que deu ruim Ele tem toda a razão Eu tenho que encostar aqui do outro lado Peraí Opa, policial Ah, que é uma Mercedes, mano Vai, God, e o sangue? Viatura da polícia? Tem nenhum Cara, coloca o carro aqui perto Aqui, coloca o carro aqui perto Ô, policial Eu te falo Tem um cara na rua de trás ali Escondido, homem Na rua de trás ali Acabou de passar de motinha Ele tá do seu lado? Como que é? Tá, peraí Vou puxar o carro Peraí E o cara tem que ir pra rua de trás Jiffy, pô, vim, pô, vim Corre, 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 corre Corre, confia em mim Corre, confia em mim Pô, vim, corre Corre, confia em mim Pô, vim, corre Polícia, 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 polícia Ô, policial O cara tava de moto Cavazaki ninja Ih, roubaram meu carro mesmo? Não, roubou não, roubou não É porque aquele carro é da Tesla Ele anda sozinho Quer ver? Vem cá, carro, vem Quer ver? Eu vou te mostrar Eu vou entrar Você tá vazado Aí, pra você ver O carro vai sozinho Tá vendo? Costinha Ih, tá vindo atrás Eita, agora já foi Quero ver se vai ser bom nas fugas Eu sei que eu tô sabendo Você tá treinando pra caramba Ah, sempre bom um pouquinho, né? Sempre bom treinar um pouquinho Homem, eu sou muito bom na conversa Homem, os caras caem demais Os caras, não Eu fico de cara, mano Como que os caras caem nisso, velho E os papos molaram ler, mano Tava gemado Não dá a ver, mano Eu tava gemado, mano Você tava com uma arma, mano Dinheiro sujo Juntava um monte de coisa E foi solta ainda por cima Ih, você não caiu, não, né? Não, não, não Ô, policial, ele me sequestrou, policial Ele me sequestrou, me sequestrou Me sequestrou Corre atrás dele Corre atrás dele Lá, 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 lá Sequestrou Aí, policial, aí, policial Me sequestrou Corre lá, policial Corre lá, policial Ele me sequestrou, corre Corre, corre Ele me sequestrou, homem Eu tava sequestrado Ah, mano, não é possível Ah, não é possível Que esse papo deu certo, mano Deu certo Não, não, você tá de sacanagem comigo, velho Me dá carona, me dá carona Me dá carona, policial Corre, socorro Socorro, tô tremendo Tô tremendo Pode, pode Vambora, vambora Ih, foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer Foi automático, automático Vou fazer a fuga Que o velho me ensinou Lá no CDA Vem pra cá Vem pra cá Entra aqui Entra aqui Virou a esquerdinha aqui Nossa Quase capotou a viatura Aí sim, tá bom na fuga, hein Quase capotou Os policiais estão aqui me ajudando Calma aí que deu um voo Calma que deu um voo Calma que deu um voo Já era Já era, fio Já era, perdeu Era uma vez Um policial Esquece, fio Esquece Tipo MC Kevin, rapaziada Pica MC Kevin Cadê? Onde você tá? Onde você tá? Eu tô no mesmo lugar aqui Onde eu caí, você tá ligado? Os policiais estão me ajudando aqui Ah, estão te ajudando? Não, se não quiser eu voltar não Estou me ajudando Ah, então tá tranquilo então, mano Bom, rapaziada Pelo jeito deu certo aqui, mano Deu certo na fuga também Aquele jeito E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem curtiu, deixa o like aí pra nós Se vocês querem mais vídeos assim, mano Fazendo os assaltos das caixinhas De um jeito diferente Comenta aí pra nós Pra gente tá podendo fazer Uns caixinhas mais cabulosos Fechou? Não esquece Tô fazendo live todo dia Lá na NimoTV Nimo.tv Barra Tiff 19 horas Segue lá daquele jeitão E tamo junto Aquele beijo Aquele queijo E aquele tchau, tchau Valeu, valeu Falou E uau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí